Olha a rainha que eu coloquei naquele dia, vou deixar a descrição do vídeo, olha galera Lembra daquela rainha que eu tirei de um enxame que tinha três? Olha ela aí galera Show de bola, já está iniciando a postura, já tem três, estou vendo duas ali, celas de cria Bem sucedida aí o manejo de colocar uma rainha já com o abdômen desenvolvendo, possivelmente já fecundada Olha que show galera, mini colônia aí, iniciando a postura, muito feliz aqui galera Fala galera do Youtube, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as abelhas Queria fazer um vídeo hoje mostrando para vocês duas coisinhas A primeira, dá uma olhada nesse vídeo aí, essa abelhinha é a trigonisca pediculana Essa abelhinha ela é menor do que a abelha lambiolhos Então a galera, ah Jansen, mas eu nunca vi um enxame dessa abelha, nunca vi ela em uma caixa Galera, a grande dificuldade é exatamente essa, é colocar ela em uma caixa O diâmetro interno de onde essa abelha nedifica é da espessura de uma caneta BIC Então é muito complicado, eu estou com uma aqui faz um tempão Olha ela aqui ó, essa abelha está nessa vara de catingueira, cesalpinha, piramidalis Isso aqui foi material de derrubada, alguém derrubou, cortou o galho da catingueira E eu logicamente não sou a favor da derrubada de árvores Só que o cara derrubou isso aqui, ele nem sonhava o que é que tinha Ele derrubou para usar como lenha E aí um amigo meu, o Tazinho, que já é conhecido de vocês O Tazinho disse, rapaz tem uma abelha aí nesse tronco E ele conseguiu pegar umas três varas desse cara e ele trouxe uma para mim Essa abelha estava aqui, nedificada nessa haste E o que foi que eu fiz? Eu não vou tentar abrir esse tronco para pegar essa abelhinha Ela é muito pequena pessoal, muito pequena Você não tem noção do tamanho dessa abelha Foi o que eu fiz? Acoplei essa caixinha aqui na saída dela E dá para ver aí agora no vídeo Elas trabalhando e entrando Usando logicamente a caixa como um túnel Mas qual é a ideia? É que elas encontrando espaço nessa caixa Elas possam nidificar aí Então ou elas vão morar em chameau Eu não vou mexer nessa abelha Porque há o risco de morrer A segunda parte do vídeo que eu queria mostrar para vocês É uma abelha jandaíra Que eu fiz uma divisão Tá aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Dessa divisão Essa abelhinha começou com um disco de cria mínimo Algumas campeiras Eu forneci material E olha agora como é que ela está galera Olha que show Dá para ver aí a rainha A rainha já tem três selas de cria Uma fechada já E duas estão em processo de construção E ela só na expectativa aqui Olha que show Olha que imagem Legal galera O início da formação de um enxame Olha que abelha belíssima Show de bola E realmente tem como multiplicar as abelhas Começando praticamente do zero Para você ter uma noção Tazinho Que de vez em quando está aqui em casa Que a gente conversa muito Tazinho inventou uma modalidade chamada roubo de divisão Você vai dizer que moleste é isso Roubo de divisão Tazinho ele pega uma caixa vazia Passa cera dentro Coloca alguns potinhos vazios Que ele confecciona de cera E coloca essa caixa no lugar de uma caixa matriz Sem nada Só as abelhas trabalhando e nem voltando Quando ele encontra uma princesa Ele joga lá dentro dessa caixa E para surpresa Ele está conseguindo formar enxames Praticamente do zero Então assim É possível É possível Basta você se dedicar E você utilizar o laboratório Que é o seu meliponário Falando em meliponário galera Vai ter novidade aí Meu espaço aqui já ficou pequeno Esse ano eu fiz muitas divisões Então meu espaço aqui Ele não é grande pessoal Eu tenho abelhas aqui em cima Aqui e aqui embaixo Certo? Uma parede Aqui atrás tem mais Aqui, aqui e aqui embaixo E aqui do lado também Aqui, aqui e aqui Graças a Deus E é um trabalho de manejo eficiente Esse espaço aqui está lotado Então em janeiro Eu vou começar a construção Do mais novo meliponário Nesse meliponário Eu vou focar principalmente Nas abelhas urussuas nordestinas Que é o carro-chefe aqui Da multiplicação São as abelhas que eu vendo Os enxames Já tenho discutido isso com vocês Eu não trabalho com venda de mel O mel é para consumo próprio Poucas caixas fornecem esse alimento Para mim e para minha família Mas a meta principalmente aqui É a multiplicação e venda de enxames Já que o meliponário ficou pequeno Para as novas divisões que eu fiz Ao longo dessa primavera Eu vou construir O novo meliponário Serão quatro espaços com prateleiras Para abrigar essas multiplicações Que vão chegar Minhas urussuis Que eu dividi há mais ou menos Uns três meses No começo da primavera Já estão ficando matriz, galera Parece mentira Cabelhas com disco gigantesco Então em mais ou menos Um mês, dois Que é já o tempo que eu levo Para construir aqui E consolidar O novo meliponário Eu vou arrochar Nas multiplicações De a urussu nordestina Beleza, galera? Então é isso aí O meu meliponário Graças a Deus Não tem mais espaço Para colocar Praticamente nada Já assim Que dica tu dá Para quem quer comprar um enxame Iniciar na atividade Compre um enxame bom Compre um enxame forte Um enxame de qualidade Que eu lhe garanto Em um ano Você faz no mínimo Quatro divisões No mínimo Se você for esperto Você começa o meliponário A partir de um enxame Então isso é possível Se você não quer perder tempo Se você já quer começar O meliponário gigantão Vá comprar suas abelhas A gente sabe Que tem uma galera por aí Que faz vídeos Eles só mostram as caixas Eles não mostram manejo não Eles mostram Aqui a galera Estou com 25 tiúbas Estou com 50 enxame De ouro sul amarela Mas ele não multiplica Ele está comprando isso aí Então logicamente Ele vai ter um plantel aí Suficiente Para fazer o que ele quiser depois No meu caso aqui Eu comecei praticamente do nada Eu já gostava das abelhas Há muito tempo Desde o começo Do curso de biologia E essa coisa foi crescendo Infelizmente Eu tinha outras atividades Que exigiam muito tempo Da minha dedicação E eu passei um tempo Sem cuidar das minhas abelhas E nos últimos dois anos Eu decidi Realmente Mudar Essa situação Então quem viu Meu meliponário Há mais ou menos Uns três meses Que é isso aqui Está vendo que está bem diferente Do que está hoje Então é isso aí A minha meta É fazer o outro meliponário Focar nas multiplicações De ouro sul nordestina E são abelhas Que são multiplicadas aqui Certo? Então se você vai adquirir um enxame Adquire um enxame forte De procedência Essa coisa de comprar enxame Ainda na divisão A rainha nem fisiogástica está direito Tem gente que infelizmente faz isso Vende abelhas Para quem está iniciando E o cara que está iniciando Ele naquela vontade De já pensando em multiplicar Ele vai mexer no enxame Que já veio fraco E perde Depois fica querendo Pegar consultoria com a gente Já assim Estou com um enxame aqui Que aconteceu um problema Mas eu digo Você comprou esse enxame de quem? Tal pessoa Então vai falar com o cara Vai falar com ele Porque foi ele Que lhe forneceu o enxame Os enxames que eu forneço Eu garanto Beleza pessoal? Então é isso aí Um abração a todos Fiquem com Deus Rumo à construção Do novo meliponário Um abração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo